Alô pessoal, eu sou o Júnior Campos Prado e estamos aqui novamente num vídeo super legal com um lance bastante interessante aqui, que é um banheiro. Nós fizemos uma reforma, um banheiro que já existia, mas nós trocamos praticamente tudo. O piso, a cerâmica do piso, a cerâmica das paredes, a banheira, a gente aproveitou o local que já existia essa banheira e colocou um granito preto, que está super legal. Aqui nós temos desse lado, por exemplo, nós fizemos dois chuveiros, hoje muito utilizado, dois chuveiros, dá para o dia corrido, muitas vezes até mesmo um casamento, alguma coisa, que os dois têm que se aprontar rapidamente, então rapidamente pode ser tomado banho ao mesmo tempo. Então, tem se usado muito isso, os nichos que são colocados aqui, essa parte dos produtos de beleza, que hoje tem uma infinidade, mesmo utilizando sabonetes líquidos, shampoos e assim por diante. Aqui nós temos a bancada, que foi também colocada acompanhando o granito preto, com os móveis embaixo preto, na parte de cima, então, nós estamos colocando aqui, tem uma, na verdade vai ser, é um fundo que vai ser colocado os espelhos, né? Estamos ainda terminando fazendo o acabamento. Aqui o vaso sanitário com a ducha higiênica, que hoje em dia não se coloca mais o bidê, mas é fundamental que tenha a ducha higiênica. E também aqui o porta-toalhas térmico, né? Que é um porta-toalhas aonde você liga na tomada, ele tem um certo aquecimento e faz com que a sua toalha, ela seque mais rápido. Então é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo com mais detalhes.